Tudo parceiro Já Hoje o freio vai na minha casa Cubsu? É nóis E aí galera, beleza? Então nós vamos aqui mostrar O nosso shampoo louco Foda Eu saí da walkie É dois, quatro, seis, oito, dez mil reais É nóis Pelo dinheiro por nós Eu quero é mais Ó minha cota Tudo aqui na mão Me quente, entende Dezoito mil Em moeda corrente Meu insano Na rua até os playboys Me aplaude O falão de malandro Com os rodão de áudio Boy Ontem a noite foi zoeira Pra caralho Perfil baixo Que tu vê Era do carro do seu pai Nós Só uns cinco setas Astucioso Sem costume de esperar Os bagulho Cola no morro Ó os corre Ó Souza Cruz Póiota de luxo aqui Tuto nos boné Sem tocar nos cartuchos Muito sucesso pra nós Um brinde ao zúco Saúde Plus humilde Dinheiro pra nós tudo Pensou que os moleque Ia morrer Desamparado Lá nos clubes da Rodô Engraxando sapato Hoje o que eu quero é um Já que o sueco É dinheiro Me segue Selma 380 Só pro giro De vez em quando Consultando um beck Na quina Com os moleque De cavaca Chebet Conta a fita Se eu te contar Feio Você não acredita Põe vinho na tulipa Que a fogueira Me siga Se eu te contar Lembra lá Daquela fita Só se pivete 1.057 Dois moleque No chebet 14 mil reais Marconha pra caralho Veio fácil Foi fácil Volta nunca mais Tiramos onda né Nós de HD até Nascendo louco Zé Com a frequência Dos gambé Só se quiser Porque dinheiro Tem de monte Se os moleque É cauteloso A caninha Vai de bonde É hoje Sempre na atividade Do castela No canto da favela De bermuda E chinela Demora Sete da noite É a hora Bolinho de piscico É loucura Até umas horas Aí neguinho Vai lá em casa Então traz minha jaqueta Aproveita Cata a máquina Na cinco da gaveta Tamo ali No prédio aí Vê se não demora Que daqui meia hora Volte ah Polícia afavora Só maligno Barraca em cada dois Um cabuloso Cada ferro carregado Um pensamento ambicioso Eu no meio De voos Vou fazer flatulho Almoçar Salve que o arco-íris Nasce lá No meu barra Peraí No meu bote de ouro Ninguém põe a mão Já Ferrolho tá cerrada Pra causa pro ladrão Só um oitio Tem破 workout Tem破 . . . Tem muito grande. Tem muito diferente. A currencies do mundo. Vai, Robert, vai sunto. A-fly rises to drive in my garage, stay sky high, fly with the stars, G4 flights, 80 grand large. So we lean with it, pop with it, Fertile Jones, mean with the top missing. I'm staying clean with the bottom, kiddin', I hopped out, saggy jeans and my rock glissin'. But I spent about eight grand, mommy on stage, doin' the ring dance. She let it hit the floor, made it pop, got my pedal to the floor, screamin', fuck the cops. We fly high, no lie, you notice, all we rise, outside, it's like showbiz. We stay fly, no lie, stay focused. Here tonight, could be gone tomorrow, so I speed through life like it's no tomorrow. 100 G's worth of ice on the Audemars, and we in the street life till they call along. I made the whip get naked, while I switched gears, bitch, lookin' at the bracelet. Step out, show me what you all about, flashbacks of last night of me ballin' out. 1 a.m., we was at the club, 2 a.m., 10 bottles a bar. And by three sudden, I was thinkin' bout grubs, so I stumbled to the car, do the drinks and the drugs. Switched and we fly, no lie, you notice, all we rise, outside, it's like showbiz. We stay fly, no lie, and you notice, lips and thighs, oh my, stay focused. I keep 20 in the pocket, you talkin' buck 80 if the Bentley is the topic. But of course, gotta fly the sperm, to the hood and roll dice on side the herd. Now I know a G-Bat might sign a CERN, try 80 up Lennox, cause I gotta urge. The rap game like the crack game, lifestyle rich, famous, livin' in the fast lane. So when I bleep, shorty bleep back, Louboutin' belt, while I'm keepin' all the heat strap. I beat the trail over Rucker, all guns loaded in the back, motherfuckers. We fly high, no lie, you notice, all we rise, outside, it's like showbiz. We fly high, no lie, you notice, all we rise, outside, it's like showbiz. Salve, galera. Vamos tentar um outro aqui pra ver se esse gay consegue. Olha lá que trouxa. Ele é muito ruim. Aí, eu quero mandar um salve aí pro Manso e pro Indigo, os dois legais aí. Quero mandar um salve pra eles.